Minhas amigas e amigos aí da nossa querida São Luís, no próximo dia, 15 de novembro, nós vamos eleger os novos gestores municipais, os novos prefeitos. E nós do PRTB, o número 28, temos a pessoa certa para levar São Luís à frente e fazer com que ela ingresse na era da economia do conhecimento, que é o método de produção do século XXI. E essa pessoa está aqui comigo, é o Silvio Antônio. E o que eu posso falar do Silvio? Ele é um homem comprometido com os princípios morais da administração pública, os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Ele tem prioridades claras. Planejamento urbano para melhorar a circulação de bens e pessoas aí pela nossa São Luís. Como patriota irresponsável, o combate à corrupção, esse mal que, infelizmente, ainda assola o nosso país. Aproveitando as belezas naturais de São Luís, a sua história que remonta lá ao século XVII, incentivar o turismo, trazermos gente não só do Brasil, mas como outros países do mundo, para conhecer essa maravilha que é São Luís, patrimônio da humanidade. Por isso, minha gente, no dia 15 de novembro, vamos digitar 28 na urna, levar São Luís para o futuro, elegendo como prefeito Silvio Antônio. Obrigado, meu vice-presidente, general Mourão. São Luís tem opção, opção de direita, e nós vamos vencer essas eleições. Muito obrigado, obrigado, povo de São Luís. É isso aí, gente. Dia 15 de novembro, 28 na cabeça, Silvio Antônio, hein? Eu sou da�를 ir Walker. Foçaco! uraifeste e do nosso tempo! É isso aí. Flamém. You sou eu de uma música? .... E eu sei lá.